Hoje vamos conversar sobre oito tipos de piscina, só não vou falar sobre piscina de bolinhas. E para você que trabalha com projetos, fique até o final que eu tenho uma super novidade, mas só depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo diário de obra. E para quem não me conhece, meu nome é Roberta Vendramini, sou arquiteta e esta daqui é Minha York da linha. Então nós vamos conversar sobre oito tipos de piscina, desde a tradicional piscina de concreto, piscina de alvenaria, até as novidades piscina de areia e piscina de contêiner. E por que vamos começar por piscinas? Porque lá na obra, que é o objeto aqui desses vídeos, nós vamos começar pela piscina, pela execução da piscina. Então gostaria de pedir para vocês que deixassem aqui nos comentários, porque nós vamos começar pela piscina. E depois que vocês assistirem aqui a esse vídeo, coloquem também qual será o tipo de piscina, qual piscina que o cliente que nós escolhemos para esta casa. Também gostaria de lembrar que lá no meu Instagram, eu posto diariamente alguns stories sobre a execução da obra. Então se você quiser acompanhar diariamente, nos acompanhe lá. E não se esqueça também, se você gosta de cachorrinho, de nos acompanhar no jeito tete de ser. Vamos então conhecer todas as piscinas? Vamos começar então falando da piscina de fibra de vidro, que é um tipo de piscina muito utilizado, devido a praticidade e preço mais acessível. Além da agilidade na instalação. Como é uma piscina pré-fabricada, em poucos dias já está instalado e pronto para uso. Basta que o local esteja preparado previamente para receber a piscina, a escavação, a casa de máquina, por exemplo. Por possuir superfíciliza, não há formação de algas, como ocorre algumas vezes, quando você utiliza, por exemplo, pastilhas para revestir a piscina. E isso facilita a limpeza e a manutenção. Além disso, a piscina de fibra possui pouca chance de vazamento. Mas isto, se você não retirar mais da metade da água da capacidade da mesma. Pois a pressão da terra pode ocasionar pequenas fissuras que resultarão em vazamentos. Mas, caso seja inevitável o esvaziamento total, será necessário utilizar algum tipo de suporte escora para que a força da terra não faça a piscina tombar. De uns anos para cá, vemos que alguns fornecedores utilizam alvenaria na instalação das piscinas de fibras. Então, nesse caso, sim, seria possível esvaziá-la totalmente sem problema. Porém, levaria mais tempo de execução e perderia uma das suas grandes vantagens, que é a rapidez. Muita gente pensa que por ser uma piscina pré-fabricada, ou seja, já vir pronta para instalação, que não é possível não instalar sistema de aquecimento, mas é possível sim. Além disso, podemos mudar a cor da piscina interna, instalar cascata e iluminação. Em minha opinião, é uma ótima opção de piscina quando temos orçamento baixo e pressa. E muito interessante que eu descobri no YouTube é que ela pode ser reaproveitada em outro local. Eu acompanho um canal que chama Anaboc. É um casal que vive assim, digamos, com o mínimo possível. Eles economizam muito, pois gostam de viajar. E eles têm um vídeo que bombou aqui no YouTube, mostrando como reaproveitar uma piscina de fibra e fizeram uma instalação de baixo custo. Vai a pena pegar uma pipoca e acompanhar o passo a passo, pois além de interessante, o vídeo é muito agradável de assistir. Esteticamente, podemos citar como ponto negativo da piscina de fibra é a pouca variação de formatos, o que limita bastante o projeto designer do ambiente de lazer, pois ficamos restritos aos modelos e tamanhos que as fábricas disponibilizam. Porém, se você tiver uma grana extra, um bom orçamento, é possível fazer uma piscina de fibra personalizada, inclusive utilizando acabamentos diferentes, fugindo daquela superfície lisa. Mas cuidado, porque dependendo do valor, talvez seja bem mais interessante apostar em uma piscina de concreto ou alvenaria, que veremos daqui a pouquinho. E uma última observação sobre a piscina de vidro. Você deve observar muito bem o acesso para o seu deslocamento até o terreno, pois esse tipo de piscina, ela vem pronta de fábrica e é transportada em caminhão. Então, o local de instalação deve ser de fácil acesso. Se a piscina for muito grande e houver, por exemplo, já a casa no local, e for um sobrado, será necessário utilizar um guindaste. Nem sobrado, né? Se for uma casa terra, você já vai precisar utilizar um guindaste. Esse fato deve ser levado em consideração ao se optar pela piscina de fibra e planejar bem o momento certo de executá-la durante a construção de obra nova. Então, se você for utilizar uma piscina de fibra em seu projeto, avalie se não é melhor já transportá-la para o terreno e já deixar a escavação pronta, ok? Vamos agora falar do segundo tipo de piscina, que sem dúvida alguma é um dos tipos mais utilizados no Brasil. Na verdade, aqui eu encaixei a piscina de concreto armado e também a piscina de alvenaria. E vocês já vão entender o motivo, principalmente por causa da impermeabilização. A principal vantagem desse tipo de piscina, ou seja, de concreto armado ou de alvenaria, combinada com pilares e vigas, é a adaptação do espaço, ou seja, a versatilidade que temos para criar o projeto de acordo com as dimensões e o formato do espaço disponível para a área de lazer. Essa vantagem possibilita dar asas à imaginação. Podemos criar modelos e podemos adaptá-los ao gosto do cliente. Além disso, as piscinas de concreto ou alvenaria suportam diferentes acabamentos. Podemos variar muito, desde aqueles tradicionais azulejos e pastilhas até pedras naturais e porcelanato. Inclusive, piscina revestida com porcelanato está em alta. Mas nem tudo são flores, porque é uma construção, é uma piscina cara. E, além disso, por ser uma piscina projetada, ela tem que ser muito bem executada, levando-se em conta a densidade do solo, a estrutura e impermeabilização, o que encarece o projeto final. E, para evitar vazamentos futuros, devemos proteger com mantas fálticas e camadas de impermeabilizante. Isso vai trazer um pouco mais de segurança e conforto ao longo do tempo de uso. Então, é uma piscina que tem uma vida útil muito grande. Devido a todos esses preparos e tratamentos, o tempo de construção é considerado elevado, principalmente quando comparamos, por exemplo, com a piscina de fibra. Pode variar, é uma piscina de concreto, pode levar, assim, de 50 até meses para ser construída. E também devido à flexibilidade do formato. E aos preparos na construção, a piscina de concreto armada, alvenaria, é uma das mais caras, como eu já falei. Ela perde somente para as piscinas de vidro, quando o assunto é o orçamento. Os cuidados com manutenção da piscina de concreto, ou alvenaria, vai depender um pouco do acabamento escolhido. Se é azulejo, pastilhas ou peros naturais. Mas, no geral, demandam um trabalho razoável. Ou seja, o proprietário mesmo poderá cuidar caso deseja. E uma última dica para esse tipo de piscina. Cuidado, tá? Cuidado com rejuntes. O único indicado é o epóxi. Não tem outro, devido à alta impermeabilidade. E devemos limpar os rejuntes de tempos em tempos, pois, como já comentamos, eles podem juntar algas. E nós não queremos que elas se proliferem. Ok? Vamos falar agora sobre a piscina de vinil. Na verdade, muitas pessoas caracterizam a piscina de vinil como sendo uma piscina de alvenaria. Porque, na verdade, só vai mudar o tipo de revestimento. Enquanto na piscina de alvenaria e também na piscina de concreto armado nós utilizamos pastilhas, azulejos ou pedras naturais, na piscina de vinil, o próprio vinil será o revestimento. E como o vinil funciona, ao mesmo tempo, como um revestimento impermeabilizante, nesse caso, nós não temos o alto custo de impermeabilização que temos lá nas piscinas de concreto e também nas piscinas de alvenaria. Então, por isso, o vinil está crescendo muito aqui no Brasil e é o tipo de piscina mais empregada nos Estados Unidos e também no Canadá. A instalação do vinil, além de mais barata, ainda é muito mais rápida do que o do revestimento da piscina de alvenaria tradicional. A colocação do material não demanda muito tempo, como, por exemplo, se você fosse colocar pastilha ou então azulejos. Além disso, uma outra vantagem, assim como nas piscinas de fibra de vidro, é a fácil manutenção da piscina em vinil. Podemos utilizar materiais não abrasivos, como as espontas macias. Só temos que tomar cuidado com objetos cortantes e pontiagudo durante a limpeza e a utilização da piscina para lazer. E ao contrário do que muitos pensam, apesar de ter um baixo custo, a vida útil do vinil é relativamente alta. em torno de 10 anos. Então, você pode trocar, deve trocar o vinil de 10 em 10 anos, mais ou menos, com a vantagem de ter muitas texturas, muitos desenhos diferentes. Antigamente, o vinil durava bem menos, o que era uma desvantagem na relação custo-benefício. Hoje em dia, a tecnologia empregada na fabricação aumentou muito a vida útil desse material. E finalizando sobre as piscinas de vinil, muitas pessoas veem como uma desvantagem se você tem um terreno de difícil acesso. Por quê? Porque para encher a piscina de vinil, é necessário caminhar um pipa para evitar o enrugamento do material. Então, dependendo do terreno que você tenha, vai ficar um pouco complicado mesmo para poder encher a piscina. Ok? Nosso próximo tipo de piscina é aquela feita com placas pré-moldadas. Eu conheci esse tipo de piscina lá no canal da Doma Arquitetura. Tenho certeza que muitos de vocês acompanham a Arquiteta Patrícia, que é uma fofa. É um canal muito bacana para arquitetos, designers, engenheiros. Enfim, para quem quer acompanhar aí o mundo da arquitetura de uma forma em geral. As placas pré-moldadas para construção de piscinas são uma excelente alternativa para ganharmos tempo e mão de obra, pois, como o nome já sugere, são pré-fabricadas sob medida. A preparação do terreno é igual a uma piscina de alvenaria comum, porém, antes mesmo de entrar as placas de concreto, temos que pensar na parte hidráulica, porque muita coisa vai ficar logo abaixo do piso da piscina, como, por exemplo, a válvula de piso. Essas placas são feitas sob medidas e montadas na obra. Devem ser concretadas por trás para fazer o fechamento da piscina e garantir a sustentação e vedação adequadas. Nesse caso, nós devemos deixar um vão de mais ou menos 40 centímetros por trás das placas para possibilitar que o funcionário possa fazer a concretagem da piscina por trás. É mais ou menos o que nós fazemos em muros de arrimos. Devemos fazer a escavação um pouco maior, porque assim o funcionário, o pedreiro, vai poder impermeabilizar bem o muro de arrimo também por trás. Ok? A armação do piso tem que ser feita na obra, mas a armação das paredes da piscina já está embutida nas placas, o que facilita muito a montagem da piscina. E com isso, ganhamos tempos de obra. Existem também placas pré-moldadas para as bordas das piscinas e essas são feitas sob medida, principalmente quando nós temos aí a piscina curva, né? Que necessita uma borda toda especial e personalizada. Durante a instalação, nós devemos dar cuidado com a atenção especial à impermeabilização, procurando usar produtos de boa qualidade. Primeiro, devemos rebocar as placas por dentro da piscina, para depois entrar com as demãos de impermeabilizante. Segundo o fabricante, no geral, são necessárias cinco demãos. E como já mencionei anteriormente, o rejunte das pastilhas, dos azulejos, peças de porcelanato ou pedras leve, deve ser feito necessariamente de epóxi, porque ele é mais impermeabilizante que o rejunte comum. Ok? Vamos agora falar da piscina mais popular entre todas as piscinas, presente em muitas, muitas casas aqui no Brasil, que é a piscina portátil de plástica ou lona. A praticidade, aliada ao custo-benefício, a faz uma das mais conhecidas e utilizadas. Vocês acreditam que hoje em dia existem piscinas portáteis com bombas, escadas e até aquecimento? Com instalação simples e prática. Só temos que ter o cuidado de forrar a superfície e essa superfície deve ser plana. porém, se você está buscando beleza e designer, a piscina portátil deixa um pouco a desejar. Ela é bem prática, tem um custo bom, mas digamos assim que ela não fica muito bonita no quintal. Mas, saiba que dá para dar uma incrementada. Uma das opções seria enterrar a piscina, ou melhor, envolvê-la em alvenaria e placas de poliestireno expandido. Essa alternativa ela fica bem mais acessível que a piscina de alvenaria com vinil, que é uma das mais baratas que temos no mercado. Quando eu era criança eu me lembro que eu tinha uma vizinha que tinha uma piscina de 2 mil litros e de vez em quando eu ia até lá e me divertia muito. Mas, hoje em dia, temos piscinas bem grandes. Podemos escolher de 20 mil a 50 mil litros ou até maior e fazer uma bela piscina gastando assim uma grana relativamente baixa. E caso você opte por utilizar essa piscina de forma temporária, portátil, ela não vai requerer manutenção periódica, como acontece com as piscinas tradicionais. Porém, se você for deixá-la mais bacana, digamos assim, entre aspas, enterrando, então ela deverá ter motor com casa de máquina de alvenaria. Então, se anima a ter uma piscina dessa aí nesse estilo mais bacana veja os modelos já apresentados. Olha só, é bem interessante, não é? Acabamos de falar de uma das piscinas mais baratas do mercado. Mas, agora, se queremos falar de sofisticação e de muita grana envolvida, aí é a piscina de vidro, que é uma das mais caras do mercado e envolve um material muito especial que é o vidro laminado. Uma combinação de material plástico mais fibra de vidro. O vidro laminado é altamente flexível e essa característica é importante para suportar a alta pressão da água ocasionada pelo volume. Quando pensamos em uma piscina de vidro, pode ter certeza que ali teremos também muita sofisticação e elegância. É por isto que piscinas desse tipo são utilizadas em residências de altíssimo padrão, resort e hotéis de várias estrelas. ou seja, é um mundo de luxo realmente. Elas podem ser diferenciadas no designer, imprimindo valor decorativo ao espaço. Enfim, as piscinas de vidro são um show à parte na decoração da casa, do empreendimento, do hotel. É realmente sensacional. E muito importante é que quando for pensar em construir uma piscina de vidro, o projeto deve ser pensado muito bem, deve ser detalhado de acordo com as normas de segurança que o vidro requer. Se seguirmos todas as recomendações, tudo o que for necessário, ele torna-se um dos materiais mais seguros e resistentes na utilização de piscinas. Vamos agora falar de uma grande inovação, a piscina de areia, para aquelas pessoas que gostam de praia, de um clima tropical. Infelizmente, ela é mais cara também, tem um custo mais elevado. A piscina de areia é construída em concreto armado e finalizada com uma mistura de areias minerais e resina. Elas têm o aspecto final de uma praia artificial e proporciona um visual tropical ao projeto, uma área exótica. Assim, é o gosto do cliente mais requintado que tem um pouco mais de grana para investir. Esse tipo de piscina pode ser projetada do tamanho que a gente queira também dependendo do tamanho do espaço e pode conter iluminação em LEDs, bombas e até hidromassagem. O primeiro passo para a construção é a escavação que deve seguir o projeto do arquiteto ou do engenheiro. Em seguida, devemos instalar as ferragens e o material necessário para a tubulação da bomba e a fiação dos equipamentos. Depois de tudo isso definido e instalado, vem o concreto. É uma camada generosa de 15 centímetros. Isso mesmo, 15 centímetros. E depois o impermeabilizante para evitar fissuras e vazamentos. A impermeabilização é um dos itens que tornam essas piscinas mais caras. E a finalização que dará o aspecto de praia é feita com uma mistura de areia mineral, ou seja, não artificial e também resina, proporcionando uma superfície antiderrapante de fácil limpeza e totalmente segura e térmica. ou seja, você não vai se queimar quando tiver contato com o material. Ela não vai queimar a pele. Quais são os cuidados? Será que dá muito trabalho para limpar? Não. Os cuidados com a piscina de areia são os mesmos exigidos com qualquer piscina de alvenaria. São necessários apenas um aspirador de piscina que pode ser manual elétrico e uma rede para recolher sujeiras de superfície como folhas de inseto. E daí, animou a ter uma piscina de areia na sua casa ou projetar para seu cliente? Tenho certeza que se você é da área já ouviu falar em casa container. Mas e piscina container? Sim. E essa daí é uma das opções mais práticas e que vem ocupando muito espaço no mercado no mundo inteiro. É que os containers marítimos eles são descartados depois de 10 anos de uso gerando impactos ao meio ambiente como por exemplo a emissão de carbono por 100 anos sim gente por 100 anos até a total degradação. É por isso que falamos que a piscina container é uma ótima opção pois além de colaborar para a sustentabilidade do meio ambiente ela ainda tem um baixo custo e é muito prática na instalação. A casa de máquina e todos os equipamentos bomba luzes de led já vem acoplados ao container sendo necessário somente o espaço para receber a piscina. Ela está disponível em duas medidas 6 e 12 metros de comprimento por 2,5 de largura e 1,40 de profundidade. Algumas empresas fornecem com 1 metro de profundidade. É uma ótima opção para quem gosta de praticar natação e também atende as crianças já que não é muito profunda. A piscina container ela proporciona assim digamos um toque de modernidade ao projeto além do baixo custo torna bastante atrativa mesmo esse tipo de piscina. Com diferentes aspectos vamos dizer assim que a piscina container pode ser feita ao gosto do freguês revestida com fibra acoplada com degraus que servem como bancos e até incrementadas com visores de vidro. Para receber esse tipo de piscina é necessário nivelar bem o piso e deixá-lo preparado para evitar a corrosão do container. A superfície deve ser coberta com pedra calcária e por cima deverá vir uma pintura anticorrosiva. Apesar de ter um fácil transporte pois o container e a casa de máquina são acoplados em apenas uma peça é necessário um caminhomante ou guindastes no posicionamento isso porque é pesado o container é pesado porém isso não deve ser um problema para a maioria dos projetos e bem planejados só seria mais difícil se for realmente assim o acesso for muito complicado se já houver uma construção muito grande no terreno daí teria que ser estudado mesmo como faria esse transporte por essas e outras é que eu acredito que a piscina container ela dominará o mercado em alguns anos pois é uma opção super prática sustentável tecnológica e é mais barata que uma piscina de alvenaria eu acho realmente que vale a pena investir e pesquisar um pouco mais essa inovação e aí qual é a sua piscina preferida? e agora que você já conhece os oito tipos de piscina qual é a piscina que você acha que nós vamos executar lá na obra? qual piscina o cliente escolheu? e por que nós vamos começar pela piscina? deixa aqui nos comentários e para você que trabalha com projetos vem agora grande novidade eu estou lançando lá no meu Instagram o projeto sobrado BIM o que seria isso? eu adquiri um terreno e vou construir um sobrado para vender um sobrado pequeno de uns 100 metros quadrados mais ou menos e nós vamos fazer todo o processo vamos filmar gravar tudo desde o levantamento plano altimétrico até a venda vocês vão acompanhar dia a dia lá nos meus stories no Instagram será tudo gratuito e nós vamos também aprender a fazer esse projeto em um software BIM eu ainda não decidi se será Revit ou se será o ArcCAD mas vocês vão descobrir em breve então convido mais uma vez vão lá até meu Instagram e passem a me acompanhar para ter as novidades diariamente até mais e aí e aí e aí e aí Obrigado.